O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Em novembro de 2018, o rompimento da barragem do Fundão em Minas Gerais completou três anos e as consequências continuam fazendo subir os números do desastre. Ao todo, 1.200 pessoas ficaram desabrigadas, 231 ficaram feridas e 19 morreram. Todos esses dados apareceram nos jornais de todo o país. Mas de que forma? Qual foi o tom, o teor dessa cobertura? O foco editorial, a linha editorial em que essa notícia era inserida, como ela era estruturada até em relação às manchetes e como o assunto acabava sendo abordado. Isso tudo tinha um impacto muito relevante na forma como as pessoas vão perceber as ideias relacionadas ao evento. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Em Tese. Na semana passada, a discussão foi sobre o tom da cobertura jornalística do rompimento da barragem do Fundão, que ocorreu em 2015, lá em Minas Gerais. Hoje, nós voltamos a falar desse tema, mas sob uma outra perspectiva. A investigação da Jéssica Cristina Sene, no mestrado em Administração, teve como proposta entender a produção discursiva da empresa envolvida no desastre, a Samarco. Quais foram as estratégias frente a números exorbitantes? Um impacto de 20 bilhões de reais, 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos, que percorreram mais ou menos 600 quilômetros. Uma quantidade de mercúrio no Rio Doce, 1.465 vezes maior do que o permitido. E assim por diante. Quem acompanhou a Jéssica nessa jornada foi a professora Natália Hesse, da linha de Estratégia e Análise Organizacional. Sejam muito bem-vindas ao Em Tese. Obrigada, Ilana. Bom, primeiro de tudo, Jéssica, você coloca no seu trabalho que nós devemos levar a estratégia a sério, pois ela produz efeitos importantes sobre o mundo. O que essa frase diz sobre o seu trabalho? Essa frase foi falada por um pesquisador da área de estratégia e estudos organizacionais, que é o Whittenden. E ele vai trazer essa frase para tentar nos lembrar que as organizações possuem impactos, elas trazem impactos significativos sobre a sociedade e o lugar onde elas atuam. Nesse sentido, além da estratégia trazer resultados para a organização, essa realização estratégica como lucro e tudo mais, ela também pode trazer situações ou eventos que não eram necessariamente os desejados, como, por exemplo, o caso da Samarco, que a partir de todas as práticas que ela estava realizando e tudo mais, aconteceu o rompimento na barragem de Fundão. E qual foi o teu objetivo na pesquisa? Bom, o objetivo, como você falou, a questão de estudar a produção discursiva, eu tentei entender como que foi essa influência de sentido, que a gente vai tratar como sense giving no nosso trabalho, na narrativa construída pela empresa em relação ao rompimento da barragem, na prática de storytelling, que seria o ato de contar histórias, nesse sentido. Maravilha. E, professora, por que é importante estudar essas relações estratégicas, esse desastre corporativo aí no ambiente, no mercado de trabalho? Na verdade, como você começou com essa frase que a Jéssica explicou aí, a estratégia, por muito tempo, foi entendida nas organizações, principalmente pela sua origem militar, por sua origem de entendimento de que a gente deve atuar num ambiente competitivo e os demais players são os nossos inimigos, e a gente deve até combatê-los, é uma guerra mesmo, né? Essa é uma origem bastante tradicional do conceito de estratégia, a gente começou a perceber que existia até uma acepção aí, em relação aos praticantes dessa estratégia, de que os fins justificavam os meios, né? E aí, o que acontece? Ao longo do tempo, a gente tem visto, e principalmente à medida que a gente tem tido uma popularização das informações, a tecnologia tem nos possibilitado acessar uma série de coisas, os padrões de mensuração, controle, governança têm sido aprimorados nas organizações, a gente tem percebido que essa lógica tem levado a resultados desastrosos. Então, a partir dos anos 2000, começou a existir um movimento dentro da estratégia que começou a dizer assim, olha, a gente precisa levar a estratégia a sério, como você falou e questionou a Jéssica, né? E o que é levar essa estratégia a sério? É entender que ela é uma prática desenvolvida pelas organizações e que há muito impacto envolvido nisso. E a partir desse entendimento, a gente começa a estudar a estratégia, não só como as melhores ferramentas adequadas para ganhar uma posição no mercado, mas como essas ferramentas adequadas para a gente ganhar uma posição e fazer uma competição justa. Então, os princípios de ética, todas essas questões adentram ao campo da estratégia e a gente começa a trabalhar. Essa perspectiva a gente chama lá na teoria de estratégia como prática social. Perfeito. E aí, Jéssica, a sua pesquisa foi de bastante fôlego, né? O seu recorte, enfim, de que forma que você desenvolveu a sua pesquisa e qual foi aí, o que você analisou? Bom, a pesquisa, eu vou pegar dados, né? Eu peguei dados tanto do site da Samarco quanto do site da Fundação Renova, que vai ser uma fundação criada após o rompimento da barragem e também o canal de YouTube da Samarco Web. E a partir de todos esses dados, eu vou tentar fazer uma reconstrução cronológica, né? Que eu vou coletar dados desde o dia do rompimento até a data de coleta, que foi em agosto de 2017. Então, eu vou olhar dados que vão estar relacionados a um ano e meio, mais ou menos, né? Após o rompimento. E vou tentar olhar como que foi essa construção de sentido e influência de sentido nessa narrativa construída. Para mim, fazer essa análise, em primeiro momento eu faço uma análise documental, né? Para entender melhor o que foi o rompimento da barragem. E nisso eu olho relatórios também do governo e tudo mais. E na análise propriamente dita, eu faço análise de conteúdo devido a ser muito dado, né? Que eu coleto, como, por exemplo, no site de Samarco foi em torno de 900 páginas, no site da Fundação Renova, 600 e poucas páginas e mais de 50 minutos de vídeo. Foi bastante dados para analisar. Então, como que eu ia escolher, né? Nesses dados, quais seriam as narrativas mais emblemáticas, né? Produzidas pela empresa. Então, eu faço essa análise de conteúdo para fazer essa reconstrução cronológica, para mim ver quais que eram os conteúdos que eram mais relevantes, mais enfocados pela organização. E a partir disso, eu consigo, então, a partir dessa análise de conteúdo, olhar que houve seis momentos narrativos, né? Seis momentos que foi, o foco foi mudando ao longo do tempo em relação ao que a empresa estava divulgando. O posicionamento dela também, né? Isso, exatamente. E a partir disso, eu consigo escolher, então, seis narrativas mais emblemáticas de todo esse período de tempo para fazer, então, análise de narrativa. Que daí, na análise de narrativa, é uma análise que vai ser mais aprofundada, que eu vou olhar a questão de interesses divergentes naquela narrativa, quem que é o locutor daquela narrativa, para quem que ele está direcionando aquela mensagem, onde que está a influência de sentido aqui, qual que é a estratégia dessa mensagem, para, então, entender melhor todo esse movimento, né? De influência de sentido por parte da organização. E já que a gente está falando aí dessas fases, então, só para a gente pontuar, diálogo, né? A empresa vai se comunicar a respeito do assunto, depois, reconstrução, não? É assim, ó. Quando acontece o rompimento, logo após o rompimento, a Samarco, ela quer se colocar como uma empresa transparente, que vai tentar mostrar o que realmente aconteceu. Só que é bem engraçado, porque durante todo esse processo, ela vai se contradizendo muitas vezes, né? Como, por exemplo, no começo, ela não alude o que realmente, de fato, aconteceu. Ela não vai falar de dados concretos, de fato, o rompimento causou isso. Ela não fala. Ela fala que vai fazer ações, então, ela já vai, nesse momento de transparência, ela já vai delimitando para a gente estar fazendo coisas para minimizar o impacto. Nesse sentido, já começa todo o movimento para surgir a Fundação Renova, né? E a partir do momento que a Fundação Renova, ela entra em cena, nessa narrativa construída, a Samarco, ela tira a responsabilidade de ter que falar do rompimento para começar, então, voltar a atenção às operações dela. Porque, desde o rompimento, a Samarco, ela para de operar. Então, tem essa necessidade da empresa, olha, aí, a partir disso, ela já começa a falar da questão econômica, né? Olha, a gente era responsável por toda essa região, a gente trazia emprego, a gente, como foi falado, por exemplo, no trabalho da Marina, né? Todo o papel da mineração naquela região. E, nesse sentido, a Samarco, ela volta a ter essa voz para falar das operações dela e focar, principalmente, na questão econômica. E, nesse sentido da contradição, ela só vai aludir, por exemplo, os impactos do rompimento, né? Em relação à questão de mortes, à questão do meio ambiente e tudo mais, só quando tem um ano do rompimento. E ela usa como uma estratégia para tentar justificar as ações dela ou a falta de ações para minimizar tudo o que aconteceu. Isso, algumas coisas que eu consigo aferir pela análise. Essas contradições, professora, elas são bastante importantes porque, apesar, me contradiz, se eu tiver errada a pergunta, na verdade é, mesmo passando três anos, esse tema continua muito presente e as contradições provam isso, que a Jéssica achou. Sim, na verdade, essas contradições, a gente entende, a partir do que a gente pode ver no trabalho da Jéssica e daí da perspectiva teórica que vem, que o próprio ato de organizar traz esses aspectos. Por quê? Para a Samarco, apesar de ela ter indícios, a gente tem lá no trabalho muitas coisas que a gente já conseguia ver que estavam acontecendo e que davam indícios de que alguma coisa poderia estar errada, para ela também, com certeza, ela não estava esperando que acontecesse naquele momento aquele determinado aspecto. Então, da mesma forma que ela tenta influenciar esse sentido, que é o que a Jéssica está vendo, ela também está fazendo o que a gente chama de sense making, construindo sentido para ela, porque ela também perdeu, de certa forma, o lastro nas práticas organizativas que ela tinha no dia a dia. Então, essas contradições são também evidência de que ela estava elaborando o sentido à medida que ela foi também passando essas questões que ela gostaria que o público visse. E até, se a gente for ver pelo storytelling, que a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco, no storytelling, a gente tem alguns aspectos que demonstram que quando a gente tem essa primeira fase de diálogo, que a gente não fala sobre o problema em si, a gente está fazendo o quê? A gente está tentando ganhar um pouco de tempo e descrevendo as coisas, inclusive, para poder se organizar, entender o que está acontecendo. Exatamente. Bom, a gente está finalizando o primeiro bloco, a gente faz um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta. As convidadas de hoje são a mestre em administração, Jéssica Sene, e a sua orientadora e professora, Natália Hesse. A partir de uma perspectiva das organizações, a pergunta central da Jéssica foi como lidar com impactos que, de certa forma, desestabilizam a imagem da empresa perante a sociedade. Para responder essa pergunta, ela analisou matérias, declarações e vídeos da Samarco, responsável pelo rompimento da barragem do fundão em Minas Gerais. Bom, sobre essa gestão do inesperado, a gente pode dizer que existe aí um lado mais obscuro das estratégias das organizações, de uma maneira geral? Na verdade, a gente consegue perceber esse lado obscuro na medida que os impactos das ações organizacionais podem ter resultados que nem sempre são aqueles esperados. Então, o que a gente começa a perceber nessa questão, quando a gente vê a gestão do inesperado, inclusive há, na literatura, dentro de administração, a gente tem aí uma vasta literatura, inclusive bastante normativa, dizendo e falando sobre como gerir esse inesperado. isso, para a gente, é uma evidência de que sim, a gente já sabe que algumas coisas podem não sair como a gente estava esperando. Faz parte, inclusive, do entendimento do que é o modelo de negócio e os riscos que se assumem. Acho que na semana passada, então, a gente falou um pouquinho sobre o trabalho da Marina lá, ela dizia que esse é um mito, inclusive, que a gente tem relacionado ao mundo dos negócios. Se você não assume riscos, você não tem o retorno que você está esperando. Então, essa gestão do inesperado, ela se constitui até como área de pesquisa, como uma resposta a coisas que a gente já sabe que vão dar errado. No trabalho aqui da Jéssica, a gente, inclusive, coloca isso sobre análise, como é que a gente faz esses aspectos. E aí, o objeto dela mesmo, quando ela vai trazer essa questão do sense giving e trazer todo o elemento do story telling, o contar uma história para dar significado sobre isso e direcionar, que é o sense giving. Construir um novo sentido, já que os antigos estão mais estabilizados. E direcionar, intencionalmente, para o que a gente quer fazer. Os achados dela vão trazer essa perspectiva. Então, é muito nesse sentido. Agora, a gente volta um pouquinho na história, no contexto. Só para pontuar uma coisa que ficou bastante evidente no seu trabalho, que foi em relação ao cenário que a empresa vinha enfrentando e que culminou no rompimento da barragem, até para você poder mostrar que não se tratou de um simples acidente e que, enfim, a empresa pegou tudo aquilo como absolutamente inesperado. No trabalho, quando eu vou fazer a análise documental, que é para entender melhor como que foi todos os desdobramentos até o rompimento da barragem de fundão, a gente observa que foram diversas práticas que foram se acumulando durante o tempo que culminaram para o rompimento da barragem. Como, por exemplo, havia aumento de acidentes de trabalho. Por exemplo, mesmo com o projeto do rompimento da barragem, ele teve necessidade de várias readequações ao longo do tempo e que, mesmo com alguns problemas já observados, eles continuavam operando, trazendo maquinário pesado e tudo mais, que qualquer pessoa que, por exemplo, estivesse trabalhando lá ia conseguir ver sinais que isso poderia acontecer por parte da organização. Aumento da exploração, diminuição da qualidade dos minérios que faz aí uma reação. É que tem todo um cenário também econômico que a gente observa ao longo do tempo que a organização para conseguir manter o lucro aos acionistas ela aumenta muito mais a produção, mas o lucro ele se mantém comparado com, por exemplo, anos atrás que a produção era menor com o cenário do rompimento da barragem. Então, tem uma dificuldade financeira, enfim. E aí, de certa forma, a empresa depois precisa contar a sua história baseada nessas questões. Quer dizer, aliás, baseada na dificuldade financeira que ela vinha... Isso. E essa questão é uma questão bastante importante porque a narrativa nos possibilita ver uma versão. E essa versão é a história contada. E aí, o que acontece? Ela vai buscar uma série de aspectos, selecionar o que ela quer contar. Ela vai, inclusive, buscar elementos e a gente vê uma intersecção como eu até comentei na resposta anterior com o trabalho da Marina porque há uma questão de intersecção entre diferentes veículos de mídia. Então, a mídia disse isso. Eu contratei uma pesquisa que revidenciou esses dados, né? E aí, pesquisa científica, mas uma pesquisa paga por eles para fazer as coisas. Então, eles vão trazendo esses lastros interdiscursivos, né? para poder fazer e construir essa versão que está ali e esses dados todos selecionam e, às vezes, até colocam a empresa num papel de afetada muito mais do que protagonista do desastre. Até no trabalho, a partir do momento que eu trago, a prática de storytelling, a prática de contar histórias como uma estratégia, eu já pressuponho que esse storytelling vai ter uma intencionalidade, na medida que o narrador dessa história vai escolher que elementos ele vai trazer para isso. O que ele quer que as pessoas entendam em relação a esse evento, né? Você já pontua que não existe neutralidade, né? Isso, exatamente. E aí, assim, já falando nesse assunto, você traz essa questão da verdade da Samarco e da verdade da pesquisa, né? Dessa, desses dois lados específicos, né? A pesquisa qualitativa, inerente da pesquisa qualitativa, a subjetividade do pesquisador, né? E nesse sentido, na medida que eu vou olhar para a narrativa, a verdade construída pela Samarco, eu também trago na minha pesquisa o meu olhar de pesquisador, né? Que seria o meu storytelling em relação a todos os dados analisados, né? Nesse sentido. E aí, como uma das conclusões aí da sua pesquisa, Jéssica, qual foi o tom do storytelling da Samarco, né? Assim, em primeiro momento a gente nota a busca por minimizar todo o rompimento na barragem, né? Ao passo que a organização, por exemplo, em vez de chamar de trazer a responsabilidade para ela, ela busca chamar de desastre ambiental, de acidente, né? Como se, para tentar tirar esse peso da empresa. Até, por exemplo, as próprias ações da organização, né? Por exemplo, os impactados, eles têm direitos da organização. E a organização chama tudo o que ela faz como um benefício a esses impactados. Então, ela tenta sempre minimizar todos esses aspectos. Em relação à narrativa, né? A verdade construída por ela, ela vai tentar se colocar como vítima, né? E ao mesmo tempo como herói, porque ela é responsável por todo o lastro econômico daquela região. Então, por que ela não pode operar se ela gera emprego, se ela melhora a economia e tudo isso, né? Então, ela se coloca nesse papel, assim, né? Então, por que vocês ainda continuam de impedir que eu volte a operar? Então, ela tem esse tom. Exatamente. Então, você percebe no que a Jéssica está falando, que é também um dos pontos fortes da metodologia dela, da narrativa, essa cronologia, né? Que começa, então, dizendo, não somos responsáveis. Isso foi um acidente. Nós aqui somos os únicos atores que pode trazer de volta o desenvolvimento econômico, né? Isso vai sendo construído com todos os elementos que eu estava falando interdiscursivos. E que vão acabar culminando lá dentro dos meios de comunicação, né? Exatamente. Exatamente. Porque esses meios vão contribuir para que ela possa dizer, todo mundo está falando, olha aí o que tem de impacto, olha o que a pesquisa lá que o pessoal da Universidade Federal do Espírito Santo com o negócio da água disse que precisa de mais investimento nisso. Então, a gente só pode investir, a gente só pode pagar a indenização se vocês nos deixarem voltar a operar. E a narrativa que é a final, que a Jéssica analisa, que culmina, é inclusive com um novo CEO, né? Que já diz assim, olha, eu já não sou aquele, né? Eu sou novo, eu tenho um compromisso e eu posso fazer isso, né? Nós vamos fazer o que tem que ser feito e o que tem que ser feito só se faz com a gente voltando a operar. Deixem a gente voltar a operar. E aí, a gente está fazendo o quê? Já tentando trazer de volta, né? O público, as pessoas, a sociedade, que vai dizer, realmente, e aí a gente tem aqui, não são dados da pesquisa da Jéssica ou da Marina, mas dentro dos grupos de pesquisa que a gente tem em contato no Brasil inteiro, a gente percebe, inclusive, que tem relatos, né? De pesquisadores que foram entrevistar essas pessoas lá que dizem que sim, né? Que eles gostariam que ela voltasse a operar porque a qualidade de vida está muito ruim e que antes era melhor. Então, tem todo esse trabalho que ele é efetivo, né? E ele está, inclusive, indo na mesma linha narrativa e trazendo diferentes narradores e papéis dentro desse aspecto todo que está ali, né? Todo esse processo de estratégia, então, da organização. Que a gente chama aqui uma estratégia discursiva, né? Porque ela não está operando. E se ela não está operando, ela não tem uma estratégia operacional, mas ela tem uma estratégia discursiva para poder fazer com que essa operação volte a funcionar. Bom, e para a gente ir finalizando, eu gostaria, então, de saber do papel social dessa pesquisa, da importância de perceber essa versão dessa marca, né? De entender essas relações organizacionais, enfim, né? Dessa questão da sua verdade, né? A verdade da empresa. Eu vou começar falando, depois acho que a Jéssica pode complementar um pouquinho, né? É que a grande questão nessa pesquisa em relação ao impacto social tem a ver com uma ressignificação de nós, gestores e profissionais da estratégia, em relação ao que é uma estratégia, né? Que ela não é só uma coisa que algum gestor vai definir lá na sua... E que isso acontece muitas vezes, né? Então, ele define lá na sua cúpula administrativa e aí fala, a gente vai aumentar o nosso lucro aos acionistas em tanto como aumentando a produção e vocês lá na operação façam isso, né? E aí a gente tem impactos gigantescos disso, porque muitas vezes esse middle manager que a gente chama, né? O gerente de nível médio que é o responsável por implementar essas estratégias lá elaboradas, ele vai fazer de tudo para cumprir aqueles aspectos, né? E aí a gente tem um aumento pela pressão pela produção, né? E esses aspectos engendram um sistema que pode levar ao wrongdoing organizacional, como é o caso aí, né? O desastre corporativo e todas essas coisas. Então, em relação ao papel social dessa pesquisa, eu acho que ele vai evidenciar esse processo, né? De dizer que a estratégia não é uma atividade pontuada, ela está interrelacionada a todas as decisões que a gente toma em diferentes níveis organizacionais e que a gente precisa ter um processo muito mais alinhado entre o que se concebe e o que se espera de resultado. e que os resultados estratégicos não são só os resultados econômicos e efetivos, mas são aqueles não intencionados e que eles também devem ser considerados na elaboração da estratégia, né? Então, a gente vai ter aqui um impacto tanto para a comunidade que a gente espera que esses tipos de questões não voltem a ocorrer, né? Mas também na formação dos gestores, porque na universidade a gente tem um papel amplo, né? A pesquisa, ela tem que ser fomento para o ensino. Os nossos profissionais, a gente, vamos dizer assim, ensina eles e forma eles para serem profissionais melhores e que vão poder implementar outros tipos de práticas nas organizações. Então, aqui eu acho que a gente tem uma questão bastante alinhada com esses dois pilares que são fundamentais dentro da universidade, né? Eu acho que é bem importante isso. Jessica? Outro ponto que eu acho que é interessante abordar, né? Além do que a gente falou, é a questão de compreender também como que a estratégia discursiva influencia na recuperação da imagem organizacional, né? Seria... Entendi. Então, assim, tem toda uma construção para que, então, nesse caso, essa marca volte a operar, volte a ser uma empresa bem conceituada, digamos assim, né? Então, é todo um processo também, né? Não é uma coisa de um dia para o outro. Exatamente. E só para, acho que, acrescentar ainda em relação a isso, a gente percebe que é uma questão que está em transformação, né? Então, assim, hoje, com todo o acesso que a gente tem a mídias sociais, a informações sobre as empresas, a qualquer ação que logo está, vamos dizer assim, disponível para todo mundo e repercutindo, como você bem coloca, isso faz com que as empresas precisem também pensar melhor em qualquer coisa que elas estão fazendo, né? Porque antes, talvez, quando a gente não tivesse esse acesso, o tempo de resposta que ela tinha para dar era maior. Hoje é instantâneo, né? Então, assim, não demora nada para a gente já estar todo mundo fazendo um questionamento e, de certa forma, isso é, sob meu ponto de vista como pesquisadora, é extremamente importante para a gente aprimorar as práticas organizativas, mas do ponto de vista da gestão, é uma pressão enorme. Que acelera a necessidade de uma resposta, após de uma estratégia, né? Exato. E aí a gente vê como elas vão mudando ao longo do tempo porque você vai precisando repensar, às vezes, o posicionamento. Bom, eu gostaria de agradecê-los pela participação, parabenizá-los pela pesquisa. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você. O programa de hoje chega ao fim. Muito obrigada pela sua participação. A dissertação da Jéssica Cristina Sene pode ser consultada pelo acervo digital de trabalhos de pós-graduação aqui da UFPR. O acesso é gratuito. As outras edições do Intese estão disponíveis no canal da UFPR TV no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até mais. e até mais. e até mais.